É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar agora sobre o impacto do aumento do ICMS promovido pelo Estado de São Paulo e as novas restrições de atividade. Eu converso agora com o Marcel Solimeu, que é economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo. Tom, Marcel, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, e vamos falar do ICMS, né? Nós vimos que o governo de São Paulo voltou atrás em relação à tributação de alimentos e também de medicamentos, de remédios, só que nós tivemos hoje manifestações de caminhoneiros aqui pela cidade reclamando principalmente de taxação sobre carne, né? Os frigoríficos reclamando porque parcialmente houve esse ajuste do ICMS e num momento bastante delicado de inflação, de queda de atividade, né? Não, veja, ele reduziu, ele voltou atrás em relação a alguns alimentos e alguns remédios. Não voltou atrás com relação a todos os alimentos, basta ver que carne e leite, que são importantíssimos na alimentação do brasileiro, continuaram sujeitas ao aumento. E outros remédios que não, os genéricos, também foram aumentados por causa do ICMS. Inclusive, algumas entidades já entraram na justiça e algumas ganharam liminares contra o aumento do imposto. O que é mais negativo em tudo isso é o momento. Nós estamos no meio de uma pandemia. Nós estamos sofrendo novas restrições quando ainda o setor privado e mesmo os cidadãos não se recuperaram da primeira onda da pandemia. Quando se espera algum auxílio, algum apoio para que as empresas possam superar esse período difícil, porque eles recebem um aumento de impostos que tem um efeito exatamente o contrário. É, nós tivemos manifestações, por exemplo, também de restaurantes, de bares, que agora tendem a ficar fechados à noite, né? Tem o horário limite na cidade de São Paulo e várias regiões do Estado, não é que seria às 20 horas? Então, combina as duas coisas. Lembrando que a alimentação foi um dos fatores que mais pressionaram a inflação. Então, o nível de preço já está muito alto em relação ao padrão de renda da população e principalmente a mais pobre, né? É, a inflação castiga sempre os mais pobres, principalmente quando ela é provocada pelo aumento do preço de alimentos, como ocorreu neste último período. O último índice de inflação já mostra um certo arrefecimento, mas ainda num patamar muito alto. Mas alguns produtos ainda que vão sofrer o aumento do ICMS vão ter impacto, não só na inflação, como no bolso do consumidor. É, e tem a questão de atividade também. Nós tivemos, além dessas manifestações de hoje, manifestações já das empresas que comercializam veículos. É um segmento também bastante atingido e tem vários outros, até relacionados à indústria, né? É, se você for verificar, são setores organizados que gastaram, investiram para poder se adequar e atender a população sem maiores riscos. Enquanto os setores desorganizados, que não têm nenhum controle, ficam soltos, aqueles que cumprem com toda a legislação, acabam pagando o preço, sem que a gente possa estabelecer uma relação de causa e efeito. Quer dizer, no período em que ficou fechado durante o pós-natal e durante o pós-ano novo, a pandemia só se acelerou ao invés de ter reduzido. O que mostra que não são os estabelecimentos organizados e que mantêm todos os critérios, todas as cautelas sanitárias, que têm provocado esse aumento da pandemia. E depois, você tem sempre uma diferenciação de tratamento entre segmentos do mesmo setor. Algumas atividades comerciais funcionaram durante todo o período da pandemia, continuam funcionando, eu acho que corretamente, fizeram os investimentos e não são foco de contaminação. As outras atividades, no pouco tempo que foi liberado, também não contribuíram para esse aumento da contaminação. Então, não dá para entender por que esses setores têm que pagar uma conta que vai representar fechamento de muito mais empresas e um aumento muito significativo do desemprego. Nós não podemos esquecer que o que impediu uma grave crise social no começo da pandemia foi o auxílio emergencial. Agora, nós não estamos com o auxílio emergencial e essas camadas mais pobres da população vão ter grande dificuldade de sobrevivência. E com as atividades fechando, essas dificuldades vão aumentar e nós poderemos ter uma consequência social muito séria. Agora, Dr. Marcel, em relação ao ICMS, o senhor conta com alguma possibilidade de reversão desse ajuste que foi promovido pelo governo? Porque a intenção era fazer uma mudança linear de 20% do que é chamado de benefício. Então, eram tributações diferenciadas para determinados segmentos e o governo pretendia arrecadar com isso R$ 7 bilhões. Seria um reforço dentro de um processo de ajuste que envolveu outras medidas também, como fechamento de empresas, desativação, algumas concessões. O senhor acha que há como reverter essa situação? Eu acho que seria lógico reverter, porque com o fechamento de mais atividades, a arrecadação do governo vai acabar caindo e nós poderemos ter o pior dos mundos. Aumento dos preços e a arrecadação não acompanhando isso, porque a atividade vai cair e vai afetar a arrecadação. Nós entendemos que o Estado tem dificuldades, mas se você ponderar quem tem mais resistência, mais capacidade para enfrentar esse período de dificuldades, é o setor público. As empresas estão exauridas, os consumidores também. As empresas estão endividadas, têm impostos a recorrer que não foram perdoados em nenhum momento. E agora vem ainda, quando se esperava algum alívio, uma postergação do pagamento de impostos para dar algum fôlego para a retomada, nós sofremos novas restrições e aumento de impostos. Acho que é o pior dos mundos. É, e como o senhor colocou, já não tem mais aqueles programas de estímulo por parte do governo federal, além do auxílio emergencial, tem mudanças na questão do crédito e tem o fim daquele programa de manutenção do emprego e da renda. Exatamente, é por isso que o desemprego vai aumentar muito, porque são setores que são grandes empregadores e para uma mão de obra que não tem uma alta qualificação e não tem colocação fácil no mercado. Nós vamos agravar o problema social. Eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração. Eu sempre fui defensor do equilíbrio fiscal, mas eu acho que o equilíbrio tem que se dar pelo lado do corte de gastos. Eu acho que nós não podemos sacrificar mais os empresários e a população como estamos sendo sacrificados com restrições e aumento de impostos ao mesmo tempo. É uma incongruência que o mesmo ente que te proíbe de faturar ainda quer cobrar mais imposto. Em setores estratégicos, eu acho que é importante a gente sempre insistir nessa questão de alimentação, que continua rodando num patamar elevado, quando a gente vê os índices de inflação, ainda percebe que a alimentação, mesmo com algumas desacelerações pontuais, continua pesando demais nos orçamentos e esse CMS vai ser repassado para os preços. O senhor vê condições de se driblar esse aumento da tributação em São Paulo? Porque seria uma guerra fiscal ao contrário do que a gente costuma ver, porque normalmente a guerra fiscal coloca estímulos, redução de tributos. Tem como driblar isso? Para alguns setores, sim. Você já assistiu isso no passado, de empresas que se estabelecem logo do outro lado da fronteira. E com isso, alguns setores têm essa flexibilidade. Para a grande maioria, é muito mais difícil. O que vai acabar acontecendo é realmente uma queda do faturamento, uma queda do consumo. Agora, alguns outros setores vão poder escapar disso para o salto da fronteira. E o Estado é o que acaba perdendo. Como você bem disse, é uma guerra fiscal ao contrário. Nós já tivemos esse problema de várias atividades que se instalaram ao redor de São Paulo por causa da questão fiscal. Agora, Tomar, você citou a situação do ajuste fiscal, dessa necessidade de ajuste geral das finanças. Na sua opinião, o governo federal deveria voltar com o auxílio emergencial? Eu acho que alguma forma de auxílio emergencial, ele deveria. Mas não é justo ele dar um auxílio emergencial que uma parte vai ser comida pelo aumento do imposto estadual. Eu acho que o sacrifício teria que ser de todos. Não se pode pretender agora que só o governo federal vá dando sustentação. É lógico que ele tem mais condições. Mas eu acho que o governo federal estadual poderia contribuir, pelo menos, suspendendo o aumento do imposto. Agora, Tomar, se a associação comercial tem alguma proposta efetiva em termos de ajuste das finanças do Estado, em relação ao controle da pandemia, qual seria a alternativa? A associação está soltando uma nota a respeito disso, mostrando que, a partir do diálogo, é possível você encontrar soluções que permitam atingir o objetivo que se pretende com o fechamento generalizado, sem causar tanto impacto econômico e social. O problema é que essas medidas têm sido adotadas sem qualquer diálogo. Inclusive, pegando setores totalmente no contrapeco, como se diz na gíria. Os restaurantes estavam preparados para funcionar sábado, domingo e o feriado. Se abasteceram para isso. Então, de repente, tomam um impacto desse. Não há previsibilidade e não há como a economia possa funcionar sem um mínimo de previsibilidade. Eu acho que está faltando diálogo. Agora, o que o senhor espera de desempenho da economia neste primeiro trimestre, com todos esses fatores que nós citamos? Não, nós vamos ter um desempenho fraco. A nossa expectativa era, gradativamente, ir retomando e fechar o trimestre no positivo. Agora, ainda temos muitas variáveis indefinidas, mas já sabemos que o mês de janeiro já foi bastante comprometido, na medida que você perdeu os dois dias no começo de janeiro e vai perder dois dias ao final. Enquanto você afeta o comércio, isso vai para trás da cadeia também. O comércio compra da indústria, por sua vez, compra as matérias-primas. Economia é um sistema de vasos comunicantes. Você não atua em um sem que tenha repercussão nos demais. E a gente percebe esse movimento de novas restrições em quase todo o país, porque a pandemia ganhou força em quase todo o país. Então, o comércio em geral e setor de serviços, principalmente, é muito atingido. É, mas o grande problema, o maior problema, talvez, é que nós tivemos um isolamento muito prolongado, muito mais do que se esperava e que se anunciava. Se anunciava que em dois, três meses, para equipar o setor saúde e depois para fazer teste, e demorou muito mais. Então, isso criou aquilo que um psiquiatra aí chamou de síndrome de isolamento. As pessoas acabam agora achando que já deram sua contribuição ao todo esse tempo e que não adiantou nada, porque agora estão sendo cobradas novamente. Então, essa rebeldia que a gente tem visto de muitos segmentos é irracional de um ponto de vista, mas é uma reação de quem já teve um prolongado isolamento como nós tivemos em São Paulo, em geral no Brasil e em muitos outros países. Tanto é que a revolta não é só aqui, a revolta é geral. Até porque fica a sensação de que todo o sacrifício que nós fizemos durante esses seis, oito meses não resolveu nada. Perfeito. Nós ouvimos aqui Marcel Solimeu, que é economista-chefe da Associação Comercial de São Paulo. Então, Marcel, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Luciana. Então, vamos lá.